O prefeito de Florianópolis, onde nós vimos aqui a comissão da Unara, vê de perto o que é o tratamento do lixo dos resíduos sólidos aqui nessa cidade. Sabemos nós que é obrigação do poder público, mas um trabalho feito com responsabilidade, igual nós estamos vendo aqui na cidade de Florianópolis, não conhecendo qualquer parte do país. Não é isso, senhor vice-prefeito? É isso, eu fico muito feliz de ter recebido aqui no gabinete hoje do nosso prefeito uma comitiva de deputados que querem saber essa troca de experiência com a cidade de Florianópolis sobre o lixo zero, sobre a forma de reciclagem do lixo e desejo que cada estado possa, dessas sementes que foram plantadas aqui, possa levar para a sua região, para o seu estado, essa boa nova, que as obras é obrigação, agora tratar do lixo é uma nova linguagem que o político deve ter, a responsabilidade ambiental que nós devemos ter com as gerações futuras. E vocês tais parabéns. E parabéns com o nosso querido vice-prefeito de Florianópolis.